Fala rapaziada, é o Zumba mano, beleza? Tô falando baixinho que já tá um pouquinho tarde já Vamos continuar com o nosso teaser aqui do Silent Hill Cara, eu tô doido porque o que vocês viram no vídeo passado não é o final do jogo Então tem algumas coisas ainda pra fazer E eu tava trocando a minha ideia com o Morte com o cara E ele me deu umas dicas bacanas do jogo Então vamos ver aí se eu consigo mostrar pra vocês o final Porque, cara, é... Porra meu, a galera falou o final pra mim Tenho vontade de matar, mas tá valendo já E eu quero compartilhar com vocês Vamos ver se eu consigo zerar rapidinho aqui pra mostrar o final Mas ainda tem um percurso ainda Um percurso ainda pra correr aqui, cara Deixa eu concentrar um pouquinho aqui pra dar uma olhada, cara Um percurso ainda tem um percurso ainda 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 A gente vai ter que esperar passar esse pedaço aqui, tá? E depois a gente vai de novo. Relaxa, mano. Dessa vez eu tô vacinado com essa pila da puta de meio. Vamos lá. Vamos começar o bagulho agora. Vocês repararam que ali perto do relógio, ali do corredor, tem um quadro e tá faltando pedaço. A gente precisa montar aquele quadro, tá? Então eu já tô orientado já ao que eu preciso fazer já. E aí tem umas partes muito loucas que eu quero que vocês vejam também, que o barato é... Cara, se o teaser já é desse jeito, eu tô curioso pra ver o jogo, cara. A hora que isso aqui lançar, malandro do céu. Eu lembro que eu joguei o primeiro Silent Hill quando saiu pro PS1. É o Playstation 1, cara. Que foi uma versão menorzinha. A galera que é mais velha vai lembrar. Cara, eu ficava com um cagaço, maluco, de jogar aquele bagulho. Ó, tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui que é o quadro, ó. Eu posso conseguir ouvir, então eu tô ligado aqui, ó. Tem um pedaço aqui. Beleza, pegamos. Tem um pedaço por aqui, ó. Beleza, pegamos ali. Engraçado que dali você não enxerga. Agora, tem um pedaço, malandro, aqui, ó. Aperta aí, aperta R3, ó. Pronto. Vé, fala aí, mano. É sacanagem esse daqui, né, cara? Tá aqui também, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui o que mais que eu tenho aqui. A porta tá aberta, tá? Vamos descer, cara, porque você tem que dar aquela descida pra ativar o restante, tá? E eu também quero chegar naquele outro... Naquele outro ambiente que eu falei pra vocês, meu. Por enquanto, ó. Tá de boa. E aí? Continua, 11h59, beleza? Cara, vê, esse jogo ficou muito show. Ó, tem mais um pedaço aqui, tá? Acho que ele vai atrás da cabeça do isso ali, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo, peraí. Ali no cantinho, ó. Maravilha. Um pedaço aqui. Ó, colado ali. Beleza. Só falta mais dois. E aí, aqui, velho, é praticamente isso aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó? Cara dessa louca. Vai ser o único momento no jogo que você vai usar o X. Aperta o X, ó. Beleza. Aí abriu a porta, ó. Trancou. Então a gente vai dar um rolê. Tem outro pedaço aqui, ó. Cadê, ó? Ali, ó. Mas dá foto. Mas eu quero primeiro ativar um... Um bagulho pra mostrar pra vocês, velho. Caralho, cara, velho. Barato dá muito medo, mano. Então, ó. Tá faltando. Só um pedacinho ali. Já era. Deixa eu ver se é aqui, ó. Ó o nenê chorando. Janela indo pro brejo. Ô, ô, filha. Vem cá ver. Chega aí. Peraí, peraí. Se liga. Ó, eu tava vendo aqui no corredor. A janela caiu, né? Isso aqui, ó. Se liga. Ó, ó. Fala aí, mano. Diz. Diz o bagulho ainda da hora, mano. Vamos pegar o último pedacinho ali, ó. Beleza. Eu não sei se aquele é o último, né? Vamos dar uma olhadinha se aquele que é o último. Eu já não sei se é. Beleza. Montamos a foto dela. Minha voz conseguiu ouvi-la, essa mensagem, consegue lê-la. Esperarei para sempre, até você vir pra mim, blá, 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 blá. Beleza. Telefone. Robert, não sei das quantas, blá, blá, blá. Aí, ó. Se liga, o bagulho já ficou vermelho, hein? Ó isso aqui, ó. Malandro. O que você entende com esse bagulho aqui? Essa porra é uma geladeira. Não dá pra ficar de baixo pra mim, não dá pra ficar de baixo pra mim, não dá pra ficar de baixo. Não dá nada. É uma geladeira mesmo esse negócio aqui, né? É isso aí mesmo. Maravilha, galera. Vamos dar volta aqui, ó. O que a gente vai precisar. Tô. Morrendo. Beleza. Ele chorando. O bagulho abriu. Beleza. Cadê o feto? Ó o feto gritando, velho. O feto é um frango, né, velho? Esse bagulho até agora tá parecendo pra mim, parece um frango esse negócio. Hum. Tirão de bala, mano. Ó, ó, ó. Se liga. Você acha que o bichinho tá aí paciente ou não? Hum. Vamos lá, de novo. A parada é só você ficar dando rolê, velho. Aqui, ó. Você tá vendo? Aqui já tá vermelho, já não tava. Quadro completo. Plá, plá, plá. O telefone. Ó. Hello. E o bauro balançando, normal. Elisa. Forgive me, Elisa. Me perdoe, Elisa. Há um monstro dentro de mim. Beleza. Como é inglês, não é tão boqueta desse jeito, né, cara? Beleza. E aí, rapaziada. Cadê o? E aí, bicho, do jeito que o pulmão bate, cara? Morou de chorar ou? Coisa. O que é que é de sangue, cara? Vamos tentar dar um rolê de novo aqui pra gente ver o que que sai, cara. Vai chegar uma hora ali que aquela geladeira vai sair lá de cima. Então, aí, ali é onde a gente vai começar a ativar os outros bagulhos, meu. Tentando escrever aqui ainda. Buraco. É, eu não necessariamente eu preciso ficar atravessando tudo, né? Vamos lá. É uma pena que não tem nenhum botão de correr, meu. Cara, eu sempre fiz uma falta disso. Vamos lá. Por que assim, mesmo conhecendo já praticamente o que que tem que fazer no jogo, eu ainda fico impressionado, cara, com as coisas. Opa! Telefone, corre. Ai, caralho, velho. Vamos lá. Vamos peitar. Deixa eu esperar focar a cana, vai. Foca aí, cana. Beleza. Cadê ela? Ah, saiu fora, mano. Pô, que merda, cara. Queria ter dando uma encaradinha nela, cara. Ela não volta mais? Ah, mano. Deixa eu ver se ela vai aparecer aqui, ó. Nada, cara. Pô, que pena, viu? Vamos dar mais um rolê aqui, só pra ver se a gente desativa o esquema aqui. 11h59. Hello. Hello. Então vamos lá. Hello. Hello. E aí, nada? Nada. Filadeira nada... Oh, cara! Olha do jeito que o bichinho calança, meu! Olha isso, meu! Cara, é assim, eu só queria entender pra que trompar a peça numa reladeira, mas tudo bem, né? A mesma frase... Beleza, não preciso... Nossa, eu vi que já tá mexendo nas escritas ali, já. E aí, será que tá lá de novo? Saco, velho! Vamos ver se rola alguma aliviação aqui, peraí. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Maluco! Ali começou as criancinhas a chorar com faca, tá? E aí? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! porque ele é muito confuso né meu, porque ele não é, a cada hora que você faz alguma coisa ele dá um comando meu olha, destravou alguma coisa, vocês estão vendo? será que está lá a nossa amiga? não está nada eu vi algum barulho de porta destravando, a gente viu uma mensagem aqui me ligue no inferno, alguma coisa assim, não lembro o que era beleza meia noite, se ligou né? vamos lá vamos lá está vendo? já saiu um... o motherfucker aqui de dentro já mudou a voz né? é uma fita que já mudou a voz do rádio já né? vamos lá que viagem mano, aqui é da hora hein? ó ó, ó, se liga, se liga hahaha cara, eu não sei que parada que é essa aqui, porque que ele está correndo desse jeito aqui mas a gente vai descobrir já já mano se liga nos quadros ó, olha a quantidade de porta opa mano Andrão, o bagulho sumiu daqui velho que horas são? meia noite, beleza olha os quadros, coisa de doido velho cara, vou falar um bagulho pra vocês aí esse jogo aqui é sinistraço, só isso olha só esses quadros de olho girando cara você quer coisa mais sinistra do que esse bagulho? cadê o telefone? não sei se aqui que, o que que houve né? porque pelo que eu entendi na hora que a gente começa é cada 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 vez que você passa a porta você vai pra uma outra realidade sei lá que doideira que é cara ó cadê a água do bagulho? já não tem mais, tá vendo? esses quadros com o olho girando cara nada ta a ver né meu olho, 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 olho ó, acelera vamo lá aí ô caramba ó jumento saco, peraí deixa eu apertar com a mão com a mão aí beleza porra mano, desculpa aí velho desculpa galera, tá beleza beleza ué, eu não consigo apertar o rt cara tá lá tá lá aí beleza véio Agora vou ler ó Sacou? Deu a entender que alguém foi Literalmente esfaqueado aqui Agora a gente deixa já de correr Olha aí ó Deja vu A gente estava olhando Por aquele buraco ali ó Acredito que Todo mundo já Tenha se ligado Engraçado que a água da banheira Já saiu fora Olha que doidos quadro Velho Só que a gente continua Com aquele lance lá Do bagulho invertido Só que dessa vez A gente está andando devagar Não está mais correndo Deixa eu ver se o bagulho Vai falar de novo Ó já não está mais aqui ó Telefone Olha o naipe do corredor Cara Só que eu não consigo mais correr Cara o relógio Está aqui Está aqui Só que está desligado agora O quadro está montado Não ó O quadro está faltando Todas as fotos Que eu tinha pego ó Só que eu acho que agora Não dá nem mais para pegar Bom Vamos ver o telefone aqui Será que vai falar alguma coisa Opa Para, para Aí Algumas coisinhas eu peguei no jogo Outras coisas o pessoal acabou me dando Acabou me dando a dica mesmo Tudo escurão Vamos meter a cara né Vamos passar para ver o que dá Já não tem mais escrita Beleza Bom Vocês estão vendo que já voltou Tudo ao normal Clareou O quadro já está montado Meia noite Será que é aqui que eu zero o game? Eu não lembro se é isso aqui certinho Espera que a gente tem que tentar Ouvir o choro A risada do bebê Eu não lembro se é aqui certinho Que eu tenho que fazer isso Opa Vocês viram que tem algum Deu algum piripaque aqui Espera aí que a delinha Deixa eu abrir um pouco Que seja Posso ouvi-los me chamando do inferno Só que você está me lembrando Aquela cena do Do Cloverfield Olha lá Rapaziada E depois vocês não esquecem Passa lá na fanpage do canal Deixa um like lá Que eu estou Que eu estou doido Para ver aquela fanpage Chegar a mil curtidas Esse ano ainda Olha que som sinistro De fundo Meu irmão Bom Espera aí Que a gente vai começar De novo Faz parte do game Esse Esse suposto Bug Não assusta não Rapaziada